Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura! Lição 7. Entusiasmo Você pode fazer se acreditar que pode. O entusiasmo é um estado mental que inspira e incita a dar conta da tarefa em mãos. Faz mais que isso. O entusiasmo é contagioso e afeta vitalmente não só o entusiasta, mas todos que entram em contato com ele. O entusiasmo está para o ser humano como o vapor para a locomotiva. É a força motriz vital que impele a ação. Os grandes líderes dos homens são aqueles que sabem como inspirar entusiasmo nos seguidores. Entusiasmo é o fator mais importante na arte de vender. É de longe o fator mais vital ao falar em público. Se você deseja entender a diferença entre um homem entusiasmado e um que não é, compare Billy Sunday com o homem mediano do ramo de atividade dele. O melhor sermão já proferido cairia em ouvidos moucos se não fosse respaldado pelo entusiasmo do pregador. Como o entusiasmo vai afetar você? Misture entusiasmo ao seu trabalho e ele não parecerá difícil ou monótono. O entusiasmo irá energizar seu corpo de tal forma que você poderá dormir a metade do tempo que está acostumado e ao mesmo tempo executará o dobro ou o triplo do trabalho que geralmente executa em um determinado período sem cansaço. Durante muitos anos escrevi bastante à noite. Certa vez, entusiasmado no trabalho à máquina de escrever, olhei pela janela de meu estúdio diante da praça da Metropolitan Tower, em Nova Iorque, e vi o que parecia um reflexo muito peculiar da lua na torre. Era uma sombra cinza prateada, como eu nunca tinha visto antes. Examinando melhor, descobri que o reflexo era do sol do início da manhã e não da lua. Era dia. Eu havia trabalhado a noite toda, mas estava tão absorto no trabalho que o turno havia se passado como se fosse apenas uma hora. Trabalhei na minha mesa todo o dia e toda a noite seguinte sem parar, exceto para uma pequena refeição leve. Duas noites e um dia sem dormir, com pouca comida e sem o menor sinal de cansaço, não seriam possíveis se eu não tivesse mantido meu corpo energizado com entusiasmo durante o trabalho em curso. Entusiasmo não é somente uma figura de linguagem, é uma força vital que você pode canalizar e utilizar. Sem ele, você seria como uma bateria sem eletricidade. Entusiasmo é a força vital com que você carrega seu corpo e desenvolve uma personalidade dinâmica. Algumas pessoas são abençoadas com entusiasmo natural, enquanto outras devem adquiri-lo. O procedimento pelo qual ele pode ser desenvolvido é simples. Inicia-se fazendo o trabalho ou prestando o serviço do qual mais se gosta. Se a sua situação de momento não lhe permite engajar-se de forma conveniente no trabalho de que mais gosta, então você pode seguir em outra linha de modo eficiente, adotando um objetivo principal definido que contemple seu engajamento naquele trabalho específico no futuro. Falta de capital e muitas outras circunstâncias sobre as quais você não tem controle imediato podem forçá-lo a empenhar-se em um trabalho de que não gosta. Mas ninguém pode impedi-lo de decidir em sua mente qual deve ser seu objetivo principal definido de vida. Ninguém pode impedi-lo de planejar maneiras de traduzir esse objetivo em realidade. Ninguém pode impedi-lo de adicionar entusiasmo aos seus planos. Felicidade, o objetivo final de todos os esforços humanos, é um estado mental que só pode ser mantido pela esperança de realizações futuras. A felicidade está sempre no futuro e nunca no passado. A pessoa feliz é aquela que sonha com realizações elevadas que ainda não foram alcançadas. O lar que você pretende possuir, o dinheiro que pretende ganhar e colocar no banco, a viagem que pretende fazer quando puder pagar, o nível de vida que pretende ter quando estiver preparado e a preparação em si, estas são as coisas que produzem felicidade. Da mesma maneira, são os materiais que compõem seu objetivo principal definido. São as coisas pelas quais você pode ficar entusiasmado, não importa qual seja a sua atual condição de vida. Há mais de 20 anos, fiquei entusiasmado com uma ideia. Quando ela tomou forma em minha mente, eu não estava preparado para dar o primeiro passo na direção de transformá-la em realidade, mas a conservei em mente, mantive o entusiasmo por ela enquanto olhava à frente na minha imaginação e via o tempo em que estaria preparado para fazer dela uma realidade. A ideia era a seguinte, eu queria me tornar editor de uma revista, baseado na regra de ouro de que poderia inspirar pessoas a manter a coragem e lidar umas com as outras de forma justa. Finalmente, minha chance chegou. E no dia do armistício, em 1918, escrevi o primeiro editorial do que se tornaria a realização material de uma esperança adormecida em minha mente por muitos anos. Com entusiasmo, verti naquele editorial as emoções que havia desenvolvido em meu coração por mais de 20 anos. Meu sonho se tornou realidade e a edição de uma revista nacional tornou-se realidade. Como afirmei, o editorial foi escrito com entusiasmo. Levei a um conhecido e li para ele com entusiasmo. O editorial terminava com as seguintes palavras, Enfim, meu sonho de 20 anos está prestes a se tornar realidade. É preciso dinheiro e muito para publicar uma revista nacional e não tenho a menor ideia de como conseguirei esse fator essencial, mas isso não está me preocupando em nada, porque sei que vou conseguir em algum lugar. Ao escrever essas linhas, misturei entusiasmo com fé. Mal havia terminado a leitura do editorial quando o homem para quem li, a primeira e única pessoa para quem eu o havia mostrado, disse, posso lhe dizer onde você irá conseguir o dinheiro? Pois vou fornecê-lo. E forneceu. Sim, entusiasmo é uma força vital, tão vital, na verdade, que nenhum homem que não o tenha altamente desenvolvido pode começar sequer a se aproximar de seu poder de realização. Antes de passar para o próximo passo desta lição, desejo repetir e enfatizar que você deve desenvolver entusiasmo por seu objetivo principal definido de vida, não importando que esteja em condições ou não de realizar esse objetivo agora. Você pode estar longe da realização do objetivo principal definido, mas se acender o fogo do entusiasmo em seu coração e o mantiver ardendo, em breve o obstáculo que agora está no caminho da realização do seu objetivo irá derreter como que por força mágica e você se encontrará em posse do poder que não sabia que possuía. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.